Hello everyone e sejam bem-vindos ao canal Melhore Seu Inglês. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika nós trabalhamos com aulas de inglês por Skype focadas em conversação para todos os níveis e a preços acessíveis. Hoje nós temos a parte 3 dos nossos vídeos de dicas para o Enem. Então seguem mais algumas estratégias para você se dar bem na prova do Enem. Mais uma estratégia. Identifique o gênero, o estilo, o tipo do texto da questão que você está lendo. Ao iniciar a sua prova, reconheça, dê uma olhada no texto e veja que tipo de texto que você está lendo. Isso vai te ajudar a entender e usar os critérios corretos de avaliação para cada, dependendo do contexto que é o texto. Os gêneros, os estilos, os tipos de textos que mais acontecem na prova do Enem são as charges ou os cartoons, as tirinhas de jornais bem engraçadinhas assim. Você vai em inglês e você vai escolher uma resposta de acordo com o texto da charge. Então eu recomendo visitar sites na internet que tenha tirinhas em inglês. Tem vários sites, cartum, tem vários, bota carfield.com, tem muitos sites que tem tirinhas para você treinar a sua, a ler a tirinha em inglês. Narrações retiradas de livros, eles pegam um livro, tiram uma parte de uma narrativa, né? Muitas vezes tem a ver com atualidades, muitas vezes tem a ver com algum tema sério, preconceito social, preconceito racial, né? Distribuição de renda, alguma coisa assim. Entrevistas, entrevistas feitas com celebridades, com políticos famosos ou outros textos jornalísticos. Principalmente de eventos, por exemplo, Trump nos Estados Unidos. Esse ano aí, né? 2017. Dá uma olhada nas notícias sobre o Trump, vai lá no Google News, vai no site The Guardian, vai no site do New York Times, pega alguns textos, acostuma a ler atualidades em relação ao governo americano, por exemplo, ao que está acontecendo no mundo, furacões, né? Eventos catastróficos. Estudá-los previamente garantirá que você vai ter mais experiência para responder as questões referentes a cada um desses tipos de textos. A outra dica de sempre, né? Leia muitos textos em inglês. O hábito da leitura só vai te trazer, da leitura em inglês, só vai te trazer benefícios na hora de realização da prova. Tem mais um site que eu vou dar dica, o Voa News, excelente site. E tem o Voa News Learning English, que tem os textos um pouco mais simplificados, que você pode treinar, pode inclusive até escutar os gringos lendo texto em inglês. E procure pela palavra-chave do texto. Todo texto vai trabalhar algum tema, por exemplo, Desagualdade Social, Social Inequality. Essa seria a palavra de um texto sobre os problemas da desagualdade social em um país, nos Estados Unidos, por exemplo. Encontrando a palavra-chave, isso vai te dar um caminho que vai direcionar a sua realização da prova, né? A atenção na prova. Junto com a palavra-chave, está a ideia central do texto. E é por meio dessa ideia central que você identificará as respostas, ou o que você necessita para fazer a sua alternativa correta. Muitas pessoas erram as questões de inglês justamente porque não identificam a palavra-chave, ou a ideia central, a ideia principal do texto que está da sua questão. Ok? Thanks for watching! Se você gostou da nossa dica de inglês, dê um like, se inscreva no nosso canal Melhor em Seu Inglês, e para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com a professora Érica. Um grande abraço, and see you next class!